Olá, seja bem-vindo ao canal Intervalo Quiz. Esse é o segundo quiz sobre cinema. Você será desafiado com perguntas sobre filmes que marcaram época. Será que você realmente prestou atenção assistindo esses filmes? Exercite o seu cérebro e teste a sua memória com essas 10 perguntas. Você terá 10 segundos para escolher sua alternativa e ao final verá a resposta comentada. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou e não esquece de se inscrever para ver os próximos vídeos em primeira mão. Pergunta número 1. Qual atriz contracenou com Sandra Bullock no clássico Da Magia e a Sedução de 1998? A. Nicole Kidman B. Meryl Streep C. Julia Roberts Ou D. Michelle Pfeiffer A resposta correta é A. Nicole Kidman e Sandra Bullock interpretam as irmãs Gillian e Sally que têm poderes mágicos. As mulheres da família são perseguidas por um feitiço há mais de 200 anos. Qualquer homem que se apaixona por uma delas morre. Pergunta número 2. No filme Garota Exemplar, qual das seguintes alternativas não representa uma das provas falsas criadas pela protagonista M para incriminar o marido Nick? A. Criar um blog B. Forjou uma gravidez C. Contar mentiras à vizinha Ou D. Tirou o próprio sangue A resposta correta é A. Após descobrir que estava sendo traída pelo marido, M decidiu forjar seu assassinato. Começou escrevendo um diário contando histórias sobre seu casamento e não um blog Para forjar um assassinato de forma convincente, é preciso ter disciplina Você fica amiga de uma idiota local E inventa um monte de histórias sobre o temperamento violento do seu marido Sabe o que é mais difícil? Forjar uma gravidez Você tem que sangrar Muito Muito mesmo Precisa de um diário Com uns 300 comentários sobre a história de Nick e Amy Comece com os primeiros dias de contos de fada Foram de verdade Depois, é só inventar Os gastos, as agressões, o medo, o clima de violência Pergunta número 3 Qual era a cor da tinta que Casey achou no porta-malas em que estava presa e espalhou pela pista no filme, chamada de emergência? A. Azul B. Vermelha C. Amarela Ou D. Branca A resposta correta é D. Jordan, personagem de Halle Berry, é uma tendente do sistema de emergência que orienta a adolescente Casey, Abigail Breslin, a jogar a tinta branca pelo buraco aberto no porta-malas para marcar a pista e facilitar a localização da garota sequestrada Todas as unidades, sequestro em andamento Suspeito, homem branco, 30 anos, carro vermelho, 4 portas PR está no porta-malas PR está deixando um rastro de tinta branca pelo porta-malas Repito, procure tinta branca na direção norte da Fernando Boulevard Pergunta número 4 Qual é o poder mais marcante de Neil, personagem de Keanu Reeves, em Matrix? A. Invisibilidade B. Desvio de balas C. Visão infravermelha Ou D. Telecinese A resposta correta é D. Matrix é um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas criando a ilusão de um mundo real enquanto usa o cérebro e corpo dos indivíduos para produzir energia Neil é o personagem capaz de enfrentar o Matrix, conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade e para isso ele tem alguns poderes como o desvio de balas Pergunta número 5 No filme A Casa do Lago, qual livro de Jane Austen foi esquecido por Kate na estação de trem? A. Ema B. Orgulho e preconceito C. Persuasão Ou D. Razão e sensibilidade A resposta correta é C No filme A Casa do Lago, Kate e Alex vivem um romance através de cartas Kate esquece o livro Persuasão na estação de trem que é resgatado por Alex que o devolve colocando no piso da casa de Kate já que eles não conseguem se encontrar por viverem em anos distintos Persuasão Jane Austen Persuasão Jane Austen Pergunta número 6 O filme Um Lugar Silencioso mostra uma realidade pós-apocalíptica na qual monstros atacam quando escutam barulhos Enquanto os irmãos brincavam após o jantar, qual objeto caiu e deixou a família em apuros? A. Lustre B. Candeeiro C. Prato Ou D. Copo A resposta correta é B Foi um candeeiro Pergunta número 7 No filme O Lado Bom da Vida, Patty pede que Tiffany entregue uma carta à sua ex-esposa Mas em troca ela pede que ele participe de A. Curso de maquiagem B. Sessões de terapia C. Concurso de dança Ou D. Corrida de kart A resposta correta é C Patty perdeu o casamento, o emprego e a casa Após passar um tempo internado em um hospital psiquiátrico Ele volta para a casa dos pais e conhece Tiffany que promete ajudar ele a reconquistar a ex-mulher Mas só fará isso se ele participar com ela de um concurso de dança Tá bom, então me fala, o que eu posso fazer por você? É, não pode fazer nada Tiffany, quer que eu faça o quê? Ah, tem Pensa em alguma coisa Tem uma coisa Uma coisa, tá bom, que coisa é essa? É, uma coisa, uma coisa, uma coisa, um lance de dança É, um lance de dança, eu sei É uma competição de dança no Hotel Benjamin Franklin Pergunta número 8 Qual fruta venenosa Katniss e Pitaquase comeram no filme? Jogos vorazes A. Amoracadeado B. Mertilo C. Groselha negra Ou D. Uva com corda A resposta correta é A Após haver uma mudança nas regras, não permitindo dois vencedores do mesmo distrito Katniss e Pita decidem comer as amoras cadeados para não terem que competir entre si Parem! Parem! Senhoras e senhores Apresento os vencedores da 74ª edição dos Jogos Vorazes Pergunta número 9 O Impossível é um filme comovente que mostra a história de uma família em meio à tragédia do tsunami em 2004 O que a mãe segurava quando foi atingida pela onda devastadora? A. Um chapéu B. Uma toalha C. Uma bola Ou D. Um livro A resposta correta é D Maria estava lendo um livro à beira da piscina Quando um vento forte arranca uma página do seu livro, anunciando a tragédia Esse é um filme muito emocionante que vale a pena assistir Antes de mostrarmos a última pergunta, está gostando do vídeo? Deixe seu like para fazermos mais vídeos como esse E não esquece de se inscrever para não perder o próximo quiz Pergunta número 10 No filme policial brasileiro, tropa de elite, como é o nome do capitão do BOP? A. Andrade B. Machado C. Ribeiro Ou D. Nascimento A resposta correta é D O filme narra o dia-a-dia de um grupo de policiais e do Capitão Nascimento Personagem de Wagner Moura Que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para seu posto Meu nome é Capitão Nascimento Eu chefiava a equipe Alpha do BOP Eu já estava naquela guerra faz tempo E estava começando a ficar cansado Quantas perguntas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários E compartilhe esse vídeo com seus amigos Será que eles acertam mais perguntas que você? A. Andrade